Olá pessoal, Claudinei da Fab For Loja trazendo mais uma novidade para vocês, nosso expositor de balcão. Ele é uma mini gôndola que você consegue colocar no seu balcão. Esse que está na minha mão, ele tem 25 centímetros de largura por 40 centímetros de altura e essa base dele tem 20 centímetros. Fazemos em qualquer medida, lembrando que é para você pôr no seu balcão. Com esse expositor, então ele é todo extremamente reforçado, ele é fechado na parte de baixo, onde você pode estar colocando o seu logotipo ou você põe seu logotipo nessa parte superior. Você pode usar ganchos, como esse que está na minha mão, que você encaixa para pendurar produtos. Tem ganchos menores, tem ganchos maiores, tem expositor de boné. Pode se colocar qualquer tipo de expositor que serve para painel canaletado. Então aproveite essa oportunidade da Fab For Loja, da fábrica direto para você.